Eu acho que você é o meu pãozinho Peraí, 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 tá errado isso aí, pô Como é que os sprays direto só tem três espaços, pô? Peraí, peraí, peraí Oh, induzão canivete, já vem isso Olha, qual é a arma melhor pra derrubar? Qual é a arma? Eu jogo que é a arma, gente, ai meu Deus Galera, oh, 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 pra esfumar o melhor que tem é o taque de beijo, viu? Pra tirar a máscara é o facão, viu? Vai pra humilhar qualquer uma Não tem crossplay? Putão que sobe e enxiga, rapaz Não é melhor pra se esconder, gente? Ai meu Deus, o armário e a cama Ai meu Deus, matou Não prega, galera, calma, 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 calma Deixa que eu mostro na ele, vou ver Ai meu Deus, arroba, 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 arroba Eita, o carro tá pronto Vai atropelar todo mundo Hehehehe, minha boa Vocês querem matar o Jason, né? Bora, a gente vai, eu vou logo avisando, viu? Tenho dois canivetes, não vou dar o meu outro pra ninguém, viu? Se vira ai Tô nem ai, pai, é meu Ai, que bocha Por que não botar o Pac-Nex Reduzido? Eu não sei jogar Pine Rush Já perdeu a partida mesmo Qual será o mapa, hein, galera? Ah, mapa grande, velho Não tem como ganhar não, pô Já era pro dia Vamos quitar, vamos quitar, vamos quitar Eita, pera, 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 pera Ah, morri, velho Galera, liga pro Tommy que eu ainda vou voltar, entendeu? Matei se enfilei, hein? Eita, pera, pera, pera Ah, morri, galera Ah, não vai tirar nada que eu tenha morrido não, meu filho Eu morri porque eu quero voltar de Tommy Ah, mas menino, falta o tempo que eu faço o meu Puta que pariu, velho Por que tu pegou o casaco no começo de jogo, velho? Ah, agora, agora, agora Vem, 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 vem Ah, agora vai desfocar, pô Já era, tchau Morreu Galera, esse foi o vídeo aí do jogador dos tipos É isso aí, galera Esse foi o... Ah E aí, galera Espero que vocês tenham gostado Esse aí foi o vídeo dos tipos de jogadores do Seja Feira 13 Vocês tanto pediram, né? Vamos ver aí se o próximo a gente faz do Fortnite, beleza? Sempre manda aí nos comentários o que é que vocês estão achando desses vídeos Quais são os jogos que vocês querem que eu faça Se vocês querem que a gente faça reacting Deixa tudo nos comentários pra gente fazer, beleza? Ó, a interação de vocês, o feedback é top, viu? Tô gostando demais, tá? Beijão e fui! Tchau 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 Tchau